Júlia é uma das primeiras pacientes a realizar o exame de sequenciamento genético para saber se tem risco de desenvolver câncer, assim como aconteceu na família. A minha mãe já teve câncer aos 47 anos, câncer de mama, e a minha tia, irmã da minha mãe, também teve câncer aos 49 anos. Ambas fizeram mastectomia total, a minha mãe está viva e a minha tia infelizmente não sobreviveu ao câncer. O programa Goiás Todo Rosa permite que as mulheres possam fazer o exame que identifica o risco de desenvolver câncer e tratar antes do início da doença. Ela pode fazer esse teste genético, esse painel genético, e a partir desse momento identificar esse risco e aconselhar de forma genética, fazer um aconselhamento genético e optar se vai fazer aquela cirurgia redutora de risco, que a gente chama, que é a cirurgia que a Angelina Jolie fez, e depois fazer a cirurgia reparadora. A iniciativa é pioneira no país e abrange os seguintes requisitos. Se ela teve câncer de mama ou ovário primário antes dos 40 anos, ou câncer de ovário ou mama triplo negativo antes dos 50 anos, ou se ela tem dois parentes consanguíneos que tiveram câncer de mama ou ovário antes dos 50. Para ter acesso ao sequenciamento genético, a paciente pode procurar qualquer unidade básica de saúde. Ela deverá ser encaminhada para um mastologista. É importante já levar exames que comprovem relação com câncer, seja de mama ou de ovário. O médico vai indicar todas as etapas necessárias até que ela possa vir à UFG para ter o sangue coletado para passar por análise. O passo seguinte vai ser a gente entrar em contato com esse paciente e chamar ele para uma consulta com o médico geneticista. O médico geneticista vai estar passando para esse paciente quais são as possibilidades que existem para ele diante do gene alterado. Todos os genes que a gente analisa são genes acionáveis, ou seja, existe algo que o paciente pode fazer diante daquilo. E é uma decisão que vai ser tomada com o médico e paciente. Goiás tem em torno de 2 mil diagnósticos de câncer de mama por ano. Então, em torno de 10, 15% desses cânceres são cânceres herdados. Então, a gente tem um universo de mulheres que a gente precisa estar identificando para fazer esse aconselhamento, painel genético, e estar fazendo essa redução. Mesmo que a paciente não escolha passar por cirurgia, ela pode ter um tratamento especializado de graça. A gente consegue reduzir o risco para até 90%, 95%. Continua existindo um risco residual, mas ele cai bastante. Então, isso é muito importante para o paciente. Se o paciente não quiser fazer a cirurgia também, ele pode fazer um acompanhamento diferenciado. Júlia ainda espera pelo resultado do exame. A torcida é para não ter nenhum gene favorável ao desenvolvimento de câncer, mas já é grata pela oportunidade de saber. É uma prevenção para mim, uma prevenção para a minha vida. Então, esse exame vem a somar com a prevenção de todas as mulheres.